O LAB Itaim Paulista é um programa de extensão universitária vinculado à pós-graduação de arquitetura e urbanismo da Universidade São Judas Tadeu. O objetivo do LAB é estudar o Itaim Paulista, uma região que fica na zona leste da cidade de São Paulo, na qual muitos dos alunos da São Judas moram. Além de produzir estudos e pesquisas a partir dos aspectos locais, o LAB também funciona como um meio de levar aos moradores um pouco do conhecimento produzido dentro da universidade. Uma das iniciativas do LAB é o Papo do LAB, que leva professores não só da São Judas, mas de várias outras universidades para conversar com estudantes das escolas públicas do Itaim Paulista. No último encontro de 2019, os alunos da Escola Municipal Dama Entre Rios Verdes assistiram a uma palestra sobre poluição atmosférica com professores da São Judas, da USP e de pesquisadores do Projeto Climápolis da Alemanha, uma organização parceira do Instituto de Astrofísica e Geociências da Universidade de São Paulo. Depois do papo, os professores do Climápolis ensinaram os alunos a montar um sensor de poluição de verdade. E os estudantes também aprenderam a verificar os índices de poluição atmosférica do bairro usando os aparelhos que eles mesmos montaram. Por meio do LAB Itaim Paulista, professores e alunos da universidade, o poder público local e as pessoas da comunidade trabalham e aprendem juntos para construir uma cidade com mais qualidade de vida para todos.